Young Rich Neve Isso é Latino Record Mister Hallelujah Bambu Yeah Entro no game a mata de guanzelo Fresco tipo gelo Mau tipo gelo Toa da cabelo Do conta da miúda ta olha pra mim Desculpa mas eu não to afim Hoje acordei meio lento Ontem bebi muito lento Olha por nada Cara ta toda trancada Bali em tempos de crise Tipo nunca ta passa nada E esse flow va ta leja Toda má que me beija Eu sou Miss Hallelujah Mas não tamo na igreja Então controla matança, não dou confiança To tirapão dessas todas crianças Até que lanças mas tu não avanças Toa muito a frente e a mi não alcanças Niga ta head on the low People ta gritando no show Homem que depois desse work todo Tu vai me dizer não tá bom Só pode ser feiticeiro No pouco faço dinheiro Sou todo atrás do meu money Doze famílias vêm primeiro Não me curti sorry Sorry Não me curti sorry Sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Entrei no game teu niga aqui virou ho Quando ligas não to Se não pagas não vou Meu time cuia sem scroll Dê conta que os rapas da banda são kit Levo todos nunca freak Todos querem ser amigos Mas eu prefiro enrolar todos na weed Minha gruta na estrada Meia milha tipo nada Influência na quebrada Tua crida cai em casa Foca cola minha cara na moda Não me da fofoca nesse teu mundinho Bro controla quem comanda a escola No ano eu mudo o plano desse teu grupinho Quanta miúda ta tensa Dois barcos no pica ta fica chinesa Sufone desliga por em cima da mesa Três horas de quatro duas horas na resta Andador de cabeça man fire man Celia like a raster man Estava bala agora gosto do canto E a life a mudar vim trancar o teu ano Não me curti sorry Sorry Não me curti sorry Sorry Não me curti 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 sorry Sorry Não me curti sorry Sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Tchau, tchau